Traz o bold e traz o lança, mas presta atenção Use longe das crianças pra não ter complicação Aqui fica a nova Cracolândia do Rio de Janeiro Outro lado da pista, a favela Parque União Onde existem pontos de venda da droga Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair num rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair num rádio Passou o cracudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmão Nós nós nessa vida nunca vou se abalar No que pode acampar ou no que pode rolar A vida passa não cai na ilusão Tu vê sorriso e crime não é bombão Se fala mal é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na nova tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado A tá tem tão bagulho aqui tem divisão Nós aqui tudo vermelho e do outro lado os alemão Em vez de quando nós vai de rolê Até de moto, carro, bicho a pé E na boca da mana é tudo devagar Não precisa não ter pressa que tudo vai ser pra andar MLRN com a visão Passa pro L seu motor então MMTB ou ser inteligente Graças a demorador tá contente E na boca da mana é tudo devagar Não precisa não ter pressa que tudo vai ser pra andar B-BT-9V é o plantão Fica ligado no bagulho então E na virada sem querer não me gabar Vou chamar hoje, hoje eu vou zoar Papapapapapá, nós tá aqui não é à toa Defendendo uma favela As criança tá de boa E papapapá, se brotar você se complica Tu tá ligado, nós aqui é tudo cri E traz o boldo e traz o boldo e traz o lança, mas presta atenção Use longe das crianças pra não ter complicação Na FM tá monitorado E lá na 2 vai escutar no rádio P-A-I-L lá na boca da B-T No Malhão, na R-V, nos Amigo Taê E no Peru o homem inteligente Graças a Deus o morador tá contente E lá na ponte é tudo devagar Não precisa não ter pressa que tudo vai ser pra andar Papapapapá, nós tá aqui não é à toa Defendendo uma favela As criança tá de boa E papapapá, se brotar você se complica Tu tá ligado, nós aqui é tudo cri